A lavagem de dinheiro vem seguida muitas vezes do crime de corrupção. Neste caso, quem paga a conta é o cidadão brasileiro. Os recursos desviados dos cofres públicos deveriam ser investidos em saúde, educação, segurança. Veja em mais uma reportagem da série especial Lavagem de Dinheiro, como a prática criminosa afeta a vida das pessoas. O assunto será discutido também em um seminário internacional promovido pelo STJ, que acontece na próxima semana. Bilhões e bilhões de reais. Ainda não se chegou ao valor exato, mas o que se sabe é que o país já perdeu quantias absurdas em ações fraudulentas. A última década foi marcada por sucessivos escândalos envolvendo desvio de dinheiro, superfatoramento em contratos públicos, corrupção. Dinheiro do povo que era para ser investido em projetos sociais e melhorias para a população. Mas hoje, grande parte dessas quantias está guardada em paraísos fiscais, bancos fora do Brasil. Ao trazer esse recurso, você aplica naquele país ou naquelas regiões e ele passa a ser um dinheiro legalizado. Só que há um custo social altíssimo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, é um órgão administrativo brasileiro que foi criado em 1998. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o COAF tem a missão de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades proibidas relacionadas à lavagem de dinheiro. Só no ano passado, o órgão recebeu mais de 1 milhão e 500 mil comunicados de denúncias. E nos relatórios do COAF, quase 15 mil e 800 pessoas foram citadas por suspeita de ações fraudulentas. A ideia aqui não é que esse profissional ou empresa, ela queira lavar dinheiro. É que se ela não estiver atenta, ela pode ser iludida, porque o lavador não aparece nessa empresa dizendo, olha, eu sou um criminoso, quero lavar dinheiro. Não, ele vai se apresentar como uma pessoa de bem. Ah, eu sou muito rico, tenho muito dinheiro, preciso da sua ajuda para fazer tal operação. Mas, tudo bem, pode até ser rico, mas tem algumas coisas que na vida não fazem muito sentido. E a questão, o que se procura pegar nesse sistema é exatamente isso, essas coisas que não fazem sentido, fora do normal. Para sustentar tanto o desvio, o cientista político explica que a lavagem de dinheiro no Brasil tem se tornado uma prática cada vez mais comum. E o pior é que a vítima deste crime é o cidadão. E há um custo social altíssimo. Se você olhar o nosso caso, o Brasil, o Brasil hoje é uma das maiores lavanderias do mundo. Você traz para cá uma quantidade imensa de recursos de origem ilícita e também de origem legal e paga uma taxa de juros, que é uma das maiores do mundo. Principalmente na área de saúde, porque a área de saúde está um caos, entendeu? Às vezes você não tem nem sequer a medicação. Tem tantas áreas aí que estão precisando ser corrigidas, principalmente na educação, e prejudica, prejudica bastante. Dados da Advocacia Geral da União apontam que o Brasil conseguiu recuperar R$ 1,7 bilhão desviados pelos crimes de corrupção e improbidade administrativa cometidos entre 2010 e 2014. Para se ter uma ideia, com esse dinheiro é possível construir 15 mil casas populares com valor médio de R$ 76 mil. Se o dinheiro fosse usado para a construção de UPAs, seria possível construir 480 unidades. O valor também é suficiente para pagar o Bolsa Família para 690 mil famílias durante um ano. A lavagem de dinheiro hoje é vista como um problema social de caráter internacional. Um crime cometido por pessoas físicas, empresários, políticos, que envolve grandes e pequenos valores. Uma fraude que na maioria das vezes está ligada a outros crimes, como tráfico de drogas, assaltos, tráfico de pessoas e corrupção. A lavagem de dinheiro afeta a vida das pessoas nesse sentido. Se o criminoso tiver liberdade para lavar dinheiro, ele vai cometer mais crime. E esses crimes vão assim afetar diretamente a vida de todo cidadão.